E aqui de volta em Olímpio e Sociedade nesta quarta-feira com a nossa entrevista do dia Célia Diasbel para você e para o mundo, porque o mundo inteiro nos estão assistindo ao vivo em tempo real www.jmv.tv.br e vocês acompanham essa reprise desse programa de hoje você acompanha todos os dias até na próxima quarta-feira fica a semana toda no ar, depois vai para o Youtube que você pode clicar, acha fácil mas por enquanto você tem que ficar acompanhando a programação que é diária da nossa TV aqui e lá na internet você acompanha então às 3 horas, às 5 e meia, às 7 e meia, às 9 e meia e às 11 e meia então Célia, o que são o Chef Club Quartz Club? Muito bem, vamos fazer umas aulinhas lá Sim, nós temos na escola dois grupos de conversação para quem é direcionado esses grupos de conversação? Esses grupos de conversação são direcionados, o Chat Club é o grupo de conversação de inglês e o Quartz Club é o grupo de conversação do alemão esses dois grupos foram formados para pessoas que já falam inglês ou alemão estudaram no exterior, moraram no exterior ou concluíram o curso de idiomas que eles fizeram já concluíram o curso de idiomas e eles querem, na verdade, somente praticar o idioma para não perder o que já aprendeu A prática é muito mais importante praticando, porque às vezes você perde o ritmo Exatamente, e esquece muito do que você aprendeu Então para isso nós criamos o Chat Club e o Quartz Club Esses dois grupos de conversação, eles acontecem quinzenalmente são sessões de uma hora e meia, somente de conversação E esses dois grupos, quem coordena o Quartz Club, que é o grupo de conversação de alemão é a Helga Meinhof, que é alemã e que mora aqui em Timbó já há algum tempo Então vocês vão ter a oportunidade de ter uma falante nativa com vocês nessa aula de alemão até para as pessoas que já falam alemão, falam o dialeto de casa eles podem ir até lá para conversar com a Helga até para ver quais são as palavras que se fala no alemão atual Quem coordena o Chat Club é um profissional chamado Hui Wang Ele é, na verdade, filho de chineses, nasceu na África e mora agora no Brasil Ele, na verdade, casou com uma brasileira, mora no Brasil Mas ele tem toda a sua formação na Manchester University que é uma universidade na Inglaterra Então ele fez toda a graduação dele na Manchester University e ele é que coordena esse nosso grupo de conversação Você é professor de primeira linha, né? Se nota que é professor de primeira linha Essa foi uma das minhas maiores preocupações quando eu abri a escola de oferecer um ensino de qualidade, né? Então, assim, buscando os melhores profissionais, buscando o melhor material e tentando oferecer para o aluno qual é a idade E esse professor de inglês mora em Timbó? Ele mora em Rio dos Cedros, na verdade Ah, bóxi Ele mora em Rio dos Cedros E ele tem também, ele tem uma construtora, na verdade ele trabalha para a construtora dele e ele está coordenando esse nosso grupo de conversação ali na escola, né? Então, assim, vale a pena conferir Vocês têm maiores informações a respeito desses dois grupos na nossa página da internet www.languageclub.com.br Ali vocês vão encontrar um link para o Chat Club e para o Quart Club também É, e deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui Quais os planos para o futuro? Muito bem, a escola está aberta A Language Club está aberta em Timbó agora Olha, no dia 4 de julho fez um ano, né? Um ano Então, assim, a gente tem bastante a comemorar porque nesse um ano nós conseguimos avançar bastante, né? A escola é uma escola nova nós estamos com instalações bem novas nós temos lá na escola uma sala de computadores onde os alunos vão fazer aulas online no próprio site da Universidade de Cambridge ou da Langenscheid onde a gente faz contato com pessoas de outras partes do mundo durante as aulas e também onde eles fazem as pesquisas dos projetos deles Então, assim, a escola está com uma estrutura nova e uma estrutura muito boa para oferecer para os alunos mas a gente quer mais, tá? E o que é esse mais? A gente sabe que a tecnologia traz para a gente muitas ferramentas gostosas da gente aplicar para a gente fugir daquela coisa de que ah, olha, eu já tentei aprender inglês umas 10 vezes mas eu sempre desisto porque, assim, eu não consigo continuar o curso porque, assim, as pessoas querem sair da mesmice não querem saber que, ah, hoje nós tivemos a página 2, 3, 4 amanhã nós vamos ter as 5, 6 e 7 então, assim, ninguém quer mais aprender dessa forma, né? Então, assim, o que a gente quer para o futuro? Nós hoje já somos capazes de ter quadros interativos onde na própria tela nós podemos ter contato com a internet e ter contato com os sites de universidades, né? E se comunicar através desses sites, né? Esses quadros interativos, eles são muito legais também porque você consegue ter uma imagem muito melhor Isso não é agora Você está projetando Isso é um futuro próximo É, tem que modernizar porque a mesmice cai na esquecimento Sim, assim, o que a gente tem recebido, assim, de feedback dos alunos é que, assim, puxa, eu estava numa outra escola mas, caramba, a escola já está aqui em Timbó, sei lá, há quantos anos e está sempre a mesma coisa, não mudou nada, né? É sempre a mesma estrutura Isso é importante Então, assim, a gente quer, na verdade, trazer coisas novas para Timbó tanto em termos tecnológicos quanto em termos mesmo de qualidade de estrutura física Estar na frente e fazer coisas diferentes Isso é sempre importante Exatamente, para oferecer qualidade para os alunos A gente vai começar a trabalhar também com intercâmbio, né? Então, assim, a partir do próximo ano nós já vamos começar a trabalhar com intercâmbio para os alunos que têm interesse em intercâmbio e nós vamos começar a oferecer também, a partir do ano que vem aulas de inglês e alemão para crianças a partir dos seis anos Então, assim, nós temos planos, na verdade, para curto, médio e longo prazo Então, assim, tudo vai depender da resposta, na verdade, dos alunos E na parte do dia, assim, amanhã, à noite, à tarde? A escola abre às oito da manhã Nós fechamos para o almoço do meio-dia às duas da tarde e depois a escola abre até às nove da noite, né? E no sábado nós abrimos também das nove ao meio-dia É, porque tem certas pessoas que não têm variedade de horários Exatamente, nós estamos, então, bastante tempo abertos para oferecer o maior tempo disponível possível para os alunos Nós vamos para mais um bloco, né? Terminando esse terceiro bloco Hoje nós vamos fazer quatro blocos, né? Vamos fazer mais um bloco Então, logo retornaremos com mais a Célia Diasbel com sua escola de idiomas